Eu vejo aí um monte de gente falando sobre o perigo de utilizar a inteligência artificial nos nossos negócios, como criar texto para blogs, criar vídeos para o YouTube utilizando a inteligência artificial, por exemplo, do chat GPT, voz neural, né? Aí eu vejo um monte de gente dando um monte de opinião e algumas pessoas que nem testaram, né? Algumas pessoas que testaram alguma forma de fazer isso e não deu certo, e aí fala que não pode, né? Eu já acho errado isso. E algumas pessoas que é pior ainda, que nem testou, não fez nada, e aí vem aqui na internet falando para você e para você não fazer. E aí você não tem ideia do tanto de pessoas que eu recebo aqui, né? Que entram em contato comigo no meu WhatsApp, falando que, ah, fulano de tal disse que não pode fazer e desanima, cara. Então por isso que eu sou totalmente contra esse tipo de opinião contundente, dizendo que isso não funciona, ou até mesmo quando fala que sim, isso funciona. Sou a favor de você colocar em prática as suas ideias, e não é porque você tentou uma vez e não deu certo, que isso significa que você não pode melhorar, aprimorar aquela ideia que você teve e criar novos projetos, que vai dar certo. E aí, quando eu digo, até num vídeo que eu falei, num vídeo que eu gravei agora, que é pouco tempo também, eu falo, eu vou falar em cima das minhas experiências, eu não posso falar por ninguém. E aí, olha a lógica, né? A lógica. É o que eu falei no outro vídeo. O algoritmo do YouTube, das redes sociais, do Google, né? De classificação, são inteligências artificiais, né? Que fazem essa detecção de qual o conteúdo que é mais relevante para o usuário. E aí, tem várias plataformas gigantescas, renomadas, essas plataformas que eu falei aí mesmo, que as pessoas falam que elas não querem que utilize a inteligência artificial, elas utilizam. E olha só agora, quem que lançou uma inteligência artificial? A Hotmart. Então, tá aqui, ó. Hotmart.ai, né? AI, que o pessoal fala, mas é assim. Hotmart.ai. É esse site aqui, é só você entrar aí. E aí, você vai ver que você pode criar, até mesmo, um produto do zero, utilizando a inteligência artificial. Agora, dá uma olhada, ó. A Hotmart é uma plataforma que vende conteúdo, né? Vende, principalmente, conteúdo, né? Cursos, né? Vende produtos que ajudam a trazer soluções para a vida. das pessoas, criou a própria inteligência artificial. Aí, você vai falar assim, ah, mas a Hotmart está ensinando a criar produtos fictícios com inteligência artificial? A gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui, tá? Então, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. Lembrando que agora a gente criou, depois de vários pedidos, a gente criou um link aqui para você utilizar os nossos templates que a gente lançou agora aí, quem está acompanhando. Templates para criar vídeos através do Canva com templates prontos para você editar, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Então, essa página aqui, você vai só colocar aqui o seu e-mail, o seu nome, o seu e-mail, você vai receber esse template aqui para você criar um quiz, tá? E aí, você vai falar assim, ah, mas eu não sei como é que utiliza. Você vai ser direcionado para uma página, onde lá nessa página aí, você vai ter um vídeo mostrando passo a passo como utilizar esse template aqui, tá? Então, o link está aqui na descrição. É só você clicar aqui, ó, que você já vai ser redirecionado para essa página e vai receber também lá no seu e-mail. Então, vamos lá. Então, a gente acha que não pode utilizar a inteligência artificial, né? Para poder fazer as coisas. Ah, Hotmart está incentivando. Esse que eu vou te mostrar aqui. Você pode utilizar a Hotmart, a inteligência artificial da Hotmart, para você criar o seu produto. Depois, você pode utilizar o ChatGPT para aprimorar. E aí, eu vou mostrar para você aqui como que é incrível esse tipo de coisa de inteligência artificial e por que eu falo para você que é muito raso esse debate de falar se pode ou não pode utilizar a inteligência artificial. Não tem volta, gente. A inteligência artificial já está aí. Não tem volta. Todas as empresas, empresas que não utilizam a inteligência artificial, daqui a pouco vai ficar para trás, vai perder capacidade até mesmo de produção, principalmente nós que trabalhamos aqui com criação de conteúdo. Eu vou colocar aqui, eu até tinha colocado já aqui, ó, como criar galinha caipira, tá? Aqui, ó, como criar galinha caipira. Eu coloquei um nicho bem diferente aqui, porque se você colocar assim, como ganhar dinheiro na internet, é fácil criar um produto desse. E por que eu escolhi esse daqui? É um nicho que é diferente, tem uma ideia para você aí, tá? E esse nicho aqui, ó, eu conheci uma pessoa, conversando há um tempo atrás em um grupo que a gente estava, não tenho contato sem próximo, mas essa pessoa me contou que somente com o Instagram, com o Instagram, criou um Instagram de nicho sobre criação de galinha caipira, criou um e-book, colocou no link da descrição e vendia muito, mas muito mesmo esse e-book. Eu tenho uma ideia aqui, ó, você cria um e-book, né, cria um e-book desse, pode criar ali um canalzinho, mostrando criação de galinha. Se você mora ali no interior, por exemplo, você pode todo dia ali filmar ali o local onde você mora, né? Tem muitos canais aqui, ó, minha esposa acompanha muito pessoal que mora no interior, faz plantação, que cria galinha, pode criar um e-book desse, você pode criar um Instagram e junto com ele um canal também no YouTube e vender muito esse e-book aqui. Então, vou colocar aqui, ó, como criar galinha caipira, tá vendo? Só tá aqui, ó, vamos começar, insira abaixo o tema, olha, só isso, como criar galinha caipira. Aí eu vou colocar aqui, ó, e agora vai começar a processar aqui, tá vendo? Aguarde enquanto geramos a sua resposta. Eu fiz alguns testes aqui, você já vai ver como é que vai ficar. E aí, você vai pegar isso daqui, copiar e colar e fazer um produto em cima do que a Hotmart vai te sugerir aqui? É claro que não. É isso que o pessoal, às vezes, fica esse debate muito raso, ah, não posso utilizar a inteligência artificial. Não só pode utilizar a inteligência artificial para você criar seus vídeos, criar seus conteúdos na internet, como você deve isso. Isso vai te adiantar demais. Eu tô fazendo coisas aqui que vocês nem imaginam. Coisas nos meus blogs, coisas nos meus canais do YouTube e tá tudo aí, tá tudo rodando, não caiu nada. Até agora, eu não perdi nenhum canal por conta da inteligência artificial. E eu não conheço ninguém que perdeu o canal também, que veio um aviso do Google lá assim, ó, do Google, né, ou do YouTube, escrito lá assim, esse canal foi feito com inteligência artificial. Então, não pode. As pessoas pegam algumas coisas que são subjeções, né, e falam, ah, foi por causa da inteligência artificial. Ah, você caiu na política lá e ele subentende, ah, eu já sei, é porque eu fiz com inteligência artificial. E não tem nada a ver. Vou dar só um exemplo pra você aqui, ó. A gente sabe que os maiores acidentes que existem no nosso país são acidentes de moto, né, pessoas que estão utilizando ali motocicleta. E aí a gente vai falar que é por causa da moto, sim, somente por causa da moto, o debate é só por causa da moto, ou é por causa da imprudência do pessoal que tá lá pilotando a moto. Então, as pessoas têm que ter consciência que a moto foi feita pra agilizar, pra você chegar mais rápido, né, e mais rápido do ponto A ao ponto B, né, que às vezes a moto consegue transitar muito mais rápido do que um carro. mas aí, toda hora que tem vários acidentes, se a gente vai parar de fabricar moto, vai falar que não pode mais andar de moto. Será que se o governo ou alguém proibir de andar de moto nas ruas, vai solucionar o problema ou vai criar um outro problema? Então, é isso que você precisa entender, tá? E aí depois o que você vai fazer? Ele vai criar aqui pra nós, a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, no chat GPT. O chat GPT, ele tem várias funções aqui, tá vendo? De criar artigo, ó, criar artigo otimizado. Se você não utiliza essa extensão aqui, já instala ela aí. Estou utilizando bastante, ó. A-I-P-R-M. É só você vir aqui, ó, tá? E colocar aqui, mais ferramentas e aqui em extensões e adicionar. E aqui ele tem várias coisas, ó. Tem, é, tem um módulo aqui que ele utiliza pra poder, um módulo, um prompt, né, que ele utiliza pra você criar e-books, ó. Criar, criar coisa pra o seu e-commerce. Tem aqui, ó, blog post. Tem aqui que é de e-books, né, que ele mostra como criar. Eu criei um e-book, eu criei um e-book há pouco tempo atrás agora aí, subi lá na Amazon e tá lá. Tá vendendo lá um e-book no orgânico, é, um e-book digital, que é no Kindle, na verdade, né, que é os e-books lá da Amazon. E ele tá lá. Então, eu fiz 100% aqui com o chat GPT. Eu demorei aproximadamente 24 horas. Eu comecei num dia, tipo, 5 horas da tarde e terminei no outro dia 5 horas da tarde. E tá lá. Eu vi até muita gente falando que a Amazon também tá punindo, mas eu fiz uma forma diferente. Não fui só copiando e colando. Eu utilizei aí outras ferramentas que eu tenho aqui de criação de conteúdo. Depois eu coloquei no chat GPT. Fui terminando e é isso que você deve fazer também aqui no seu produto digital. Deixa ele terminar aqui aí a gente já já mostra como é que vai ficar. Você vai ficar de queixo caído. Então, depois de alguns minutinhos ficou pronto aqui o nosso esboço do nosso produto, né? E aí não é pra você copiar isso daqui e colocar lá. Até porque você não vai ter tudo isso de mão beijada, mastigadinha assim. E aí eu queria mostrar isso aqui, tá vendo? É precisante de ajuda? A ferramenta de inteligência artificial gratuita da Hotmart te ajuda com estratégias para estruturar, precificar e vender o seu curso online. Então dá uma olhada aqui que magnífico. Pronto, ó. Confira a sugestão. Estratégia de vendas. Ele falou assim, é para dançar, é com sucesso. É importante. Ele fala o que você tem que fazer. Canais de comunicação eficazes incluem redes sociais, Facebook, Instagram, fórum de discussão, tá vendo? Sobre agricultura, criação de animais. Fala aqui da persona, fala precificação, até o preço aqui, ó. Tá vendo? Ó, um curso online de galinha, ó, um curso... Pô, eu engasguei aqui. Peraí, deixa eu beber uma água aqui. Acabou já. É, as brincadeiras. É... Ó, o curso online de galinha caipira seria em torno de R$150 a R$200. Cara, você quer mais moleza do que isso? O problema é que o pessoal fica aqui na internet procurando só o tal do copia e cola, aí o negócio pronto de tudo, cara. É isso que é o problema. Tá aqui, ó. Tá tudo mastigadinho aqui, ó. Estrutura do curso, tá vendo, ó. Produto bem estruturado gera mais vendas, tá vendo, ó. Mais que isso, o curso deve impactar dores comuns. Você fala de tudo aqui. Sabe o que é mais bacana? Fala até aqui, ó, sobre conteúdo aqui, tá vendo? Planejamento, ó. Ó. É... Cuidados com a criação de galinha caipira. Então ele dá tudo aqui, Vontagens. Ó o que é galinha caipira, vantagens da criação de galinha caipira. Ele te dá até sugestões de conteúdo. Alimentação para galinha caipira, higienização do ambiente, né. É manejo de galinha caipira, é reprodução e incubação, criação de frangos caipira. Você pode até fazer aqui um bônus específico nessa área aqui. Conclusão. E aí o que você pode fazer? Por exemplo, aqui, ó. É... Vantagens da criação de galinha caipira. Você pode vir aqui, utilizar o chat GPT. Vou colocar aqui qualquer função aqui, ó. Tá? Colocar qualquer coisa aqui. Faz uma olhada. A gente tem tudo uma inteligência artificial que vai trazer tudinho pra gente aqui, ó. Então, você vai ter aqui um e-book. Você pode utilizar até mesmo isso aqui, ó. Até sugiro pra você, se você não quer fazer uma pesquisa mais ampla, vai pegando aqui, ó. Ó, pega aqui os tópicos. Você coloca aqui. Ele vai te trazer. Dá uma lida, pelo menos. Vai lá no Canva, né. Vai lá no Canva. Pega, é... Faz uma diagramação legal ali. Ou paga ali 50, 100 reais. Alguém vai fazer pra você lá no 20pila. Qualquer lugar lá tem. O pessoal faz pra você. E aí você pode vender esse e-book. Nem que seja baratinho. Faz um teste pra você sair do lugar. Não fica só esperando às vezes um negócio totalmente mastigado. E sabe o que é legal? É que é assim, ó. Você vai fazer algo aqui já tem um esboço. Tem onde vai gerar conteúdo. E aí, a gente fica esperando também. Isso é uma outra coisa que eu queria falar que serve também pra canais do YouTube. A gente fica esperando às vezes a gente aprender tudo, tá? Várias pessoas já falaram assim pra mim. Ah, eu não criei meu canal ainda porque eu quero... Eu preciso... é fazendo a forma que vai dar certo, né? Eu não posso errar. Eu tô precisando ganhar dinheiro, alguma coisa assim. E aí é por isso que não dá certo. Você tem que ter ideia, tem que ter a percepção que assim, o primeiro que você vai fazer, o primeiro canal, o primeiro blog, o primeiro produto, você vai ter algum tipo de dificuldade. E depois, os próximos produtos é que você vai melhorando. Por exemplo aqui, eu vou dar um exemplo até, inclusive, nesse template que você vai baixar aqui, gratuito, que eu deixei o link aqui na descrição. você vai ver como que é top esse produto aqui, Tem até, inclusive aqui nessa página tem alguns depoimentos de alunos. Você vai ver como que é muito fácil de você utilizar esse template aqui. Mas quem é nosso aluno que comprou os primeiros lá, a gente tinha somente 10 templates nesse treinamento que chama Dark Up que a gente tem, que é o treinamento completo. Os primeiros lá eram muito simples, a gente tinha só 10, agora a gente tem mais de 150. A evolução foi muito grande, muito grande, mas a gente não teve medo de fazer lá no começo, começar a vender, começar a receber sugestões, começar a receber críticas. Então, as pessoas só não fazem as coisas porque tem medo das críticas, não é medo de errar, ninguém tem medo de errar. As pessoas têm medo é da crítica, tá bom? Então, aproveita aí, dá uma olhada, entra aqui, hotmart.ai, pega essa inteligente artificial aqui para você criar o seu primeiro produto, cria um ebookzinho baratinho aí, começa a criar vídeos para o YouTube, começa a criar vídeos lá no Instagram ou TikTok, alguma coisa assim. E aí, para isso, para poder te ajudar, tem aqui os nossos templates aqui. Esse aqui é um de quiz, mas lá no nosso treinamento completo, lá o Dark Up, tem template lá para você criar vídeos não só para Instagram, como para TikTok, aquele formato lá, do Reels, formado TikTok, pushorts, como para criar vídeos mais longos aí. E aí, você vai ter tudo aqui, passo a passo, dentro da nossa área de membros, com vídeos. E aí, você vai ter a inteligência artificial para criar um produto, você tem a inteligência artificial do chat GPT para criar o conteúdo, e aí, você tem os templates para você criar o seu conteúdo, para divulgar o seu produto que você criou. Um abraço, fica com Deus, se você gostou dessa sugestão aí, deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aqui para chegar mais longe, estou criando vídeos um pouco mais assim, para tentar abrir um pouco mais esse leque, abrir um pouco mais a mente das pessoas, para não ficar somente esperando esse tal do cupia e cola, que a gente faz coisas somente prontas, a gente está vivendo a era mais, eu acredito que a era mais fácil assim da gente poder fazer as coisas, a gente tem inteligências artificiais, coisas pré-prontas para a gente desenvolver o que a gente quiser, mas a gente precisa colocar o nosso tempero, precisa pensar, precisa colocar criatividade, até mais.